Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Que eu falei o Corpo trazendo mais um vídeo. Galerinha, esse vídeo vai ser só gameplayzinha de sniper mesmo, padrão. Porque sabe como é que é, né? Tá uma delícia esse negócio aqui. Esse jogo. Eu fiz algumas modificações aí na minha sensibilidade. Eu senti que deu uma melhorada. Então, vamos lá, né? Vamos lá, né? Meter balinha na cara do maluco. E, cara, eu mudei o meu nome, velho. Vocês sabem que aqui tem a opção de colocar qualquer... Nossa Senhora, peraí. Não, pelo amor de Deus. Essa morte eu mereci, né? Aqui tem a opção de colocar qualquer nome que você quiser. E aí, eu, né? Falei, mano, vamos mudar essa bagaça aqui. Vamos botar um nome da hora. Vamos botar um nome pica. Peguei e pus meu nome em japonês, mano. Nota que ficou foda esse negócio. Então, se vocês verem um moleque de sniper com nome em japonês, pode saber que sou eu. Beleza? Então, é isso. Já estão avisados. Mas, cara, muito legal esse trem de mudar o nome. Com certeza eu vou botar uns nomes bem zoeira. Tipo assim, o tempo todo eu vou ficar trocando de nome, velho. Que esse trem é muito massa. Eu espero que seja assim na versão final, né? Se for dessa forma. Porque se não for, aí... Fudeu. Mas... Acredito que vai ser sim. Eu achei essa opção muito da hora. Sei lá. É diferente quando você tem... Essa liberdade, né? Pra você escolher o que você quiser. Eu gosto. Gosto pra caramba. Cara, eu queria muito saber onde estão os inimigos aqui, velho. Tá todo mundo escondido nessa bosta. Olha lá o jeito que os caras estão jogando. Ah, para, né, mano? Para, né, mano? O que é isso? Todo mundo camperando nessa bagaça? Coisa feia. Matar os malucos aqui e pegar um EV, porque... Nossa, velho. Os caras pegaram tudo, mano. Cadê meu time? O que está acontecendo, velho? Mandar um EV para nós aqui. Oh, que negócio bizarro, mano. Ninguém ali. Ninguém ali. Tem que segurar a B agora, galera. Queria informar isso para vocês. A gente vai precisar da B. Boa time, jogou demais. Vamos segurar esses malucos aqui um pouco. Boa! É isso mesmo que eu... Bom, eu não sei se vai ter gente aqui, porque tem um cara ali no radar. Mano, estou achando que vi... Oh! Que isso, velho! Pelo amor de Deus! Mano, os caras me metem um acclaimer no meio do nada. Do nada. Não tem nada ali. Só um acclaimer, assim, ó, no chão. E não dá para ver. Não tem como você ficar olhando para o chão o tempo todo, velho. Meu Deus. Oh, esse jogo, eu já sei que eu vou sofrer com o clamor, velho. Nossa, estou errando uns tiros bem idiotas, né? Uns tiros bem facinhos, assim, sabe? Ó, esse cara tomou um 360 maroto. Eu espero que não tenha clamor aqui. Senão vai ser muito triste. Sai de pé de mim! Explodiu o ouvido de alguns aí. Espero que você não esteja usando fone de ouvido. Ai, ai. Ô, galera, vamos segurar essa bandeira aqui, né, pô? Dá uma força aí, os caras estão pegando a A. Só vamos. Só vamos. Ô, queria pedir para vocês a opinião. Me dá a sua opinião. O que vocês estão achando do jogo? Vocês estão curtindo? Vocês estão ansiosos para esse ano? Vocês estão gostando da Sniper? Escreve várias coisas aí. Quero três comentários no mínimo de cada um. Estou brincando. Estou brincando. Só um, pode ser, tá? Só um, tá bom. Escreve aí o que você está achando do jogo. Só para eu ter uma noção, assim, do que o meu público está pensando. Entendeu? Fala, galera. Tem um cara nas minhas costas, velho. Boa. Peguei a Snapinha, ó. Peguei uma arminha do cara aqui, mas tá boa essa arminha. Eu vou meter uma Clamber aqui no túnel, ó. O cara vai descer ali, vai acontecer o quê? Vai explodir na hora. Não vai ter nem brincadeira, não. Uh, cegou? Não, 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 não. Esse trem de cegar não é saudável. Não é saudável isso, não. Eu estou jogando de metralhador porque eu estou querendo pegar meu helicóptero. E aí a gente destroça os caras com a Sniper. Mas eu vou esperar os malucos virem aqui, ó. Pode vir. O quê? Alguém me explica. Mano, alguém me explica. Por que que o cara... Não entendi. Vamos soltar essa bagaça aqui. Cadê esse escagão? Vamos sair aqui daqui, ó. Eu nem sei, na verdade. Deixa eu ficar aqui um pouquinho, que eu estou pegando o helicóptero. Vocês entendem, né? Vocês entendem, né? Esse jogo só tem camper também. O que é mais um? O que que seria mais um camper? Não é nada, né? Cara, eu gostei dessa classe desse maluco, velho. Ficou muito boa. Nossa, que classezinha top, velho. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Porque toda vez... Toda vez eu passo aqui. Tomo um tiro ali. Eu não vou meter a cara contra esse maluco aí. Até porque ele me cegou, vagabundo. Oh, mas gostaria muito de saber cadê os inimigos. Alguém, por favor. Me dá uma... Não, 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 não. Oh, meu ovo esquerdo, mano. Ah, eu peguei o helicóptero. Achei que tinha faltado uma kill, mano. Tá ótimo. Tá lindo, maravilhoso. Vamos soltar essa bagaça aqui. Agora a gente vem aqui na caverna. Regaços, cara, mano. Ninguém vai ficar dentro dessa caverna, não. Agorinha, depois que eu nascer de novo. Quero ninguém dentro dessa caverna, não, mano. O negócio é vocês ficarem de fora, senão eu não pego o kill. Ai, ai. Cara, eu já vi tanta gamertag zoada nesse negócio aqui. Eu acho que vai ser... Vai ser métodos, cara. Quem faz a gamertag mais zoada. Não tem condição. Tem uns nomes muito bizarro, velho. Ai, ai. Mas tá muito bom, viu? Cara, tô gostando bastante desse jogo. Tô curtindo muito, muito mesmo. A mim, ó. Errando tiro besta. Aí não dá. Esse cara vai tá aqui, ó. Certeza. Certeza. Não tem nem dúvida, não. Tomou. Boa, galera. Tira os caras da caverna. Essa é a missão. Cadê? Foi embora o helicóptero? O helicóptero, mata um pouco aí, mano. Que isso? O helicóptero matou uns três caras só. Rapaz. Acabou. Foi embora. Tá bom, então. Tá ótimo. Nem sei quantas kills que eu tô aqui, não, mas... É isso aí. Vamos dar umas snipadinhas final aqui. Se eu... Anda nessa bosta. Ó, pelo menos esse negócio aí é do teammate. Opa. Oh! Sai, sai, sai. Vai passar um cara aqui agora. O cara morreu, não sei nem como. Uh! Toma esse jump lindo. Bem safado. Vai. Nossa, tem um cara aqui, mano. Tem um cara ali embaixo, ó. Acho que morreu. Morreu, morreu, morreu. Tá de boa, tá de boa. Bora, descer aqui nessa bagaça. E aí, ninguém? Não é possível. E aí, mano? Cadê os inimigos? Por que tem um cara na brisa aqui? Não entendi. Tem um cara na brisa ali. Dá pra acabar já? É. Então tá, né? Então é isso. É isso. Nossa, esse mapa é muito ruim pra pegar streak, mano. O trem não mata, não. Não mata de jeito nenhum. Uh! Segura essa balinha, safado. Morri. Nossa, tem uns caras de muito longe que fica difícil de acertar, velho. Mas eu pirei que eu consegui me virar nessa sala aqui, porque, cara, tá com muito camper. Muito, muito camper. Nossa senhora, metade do time dos caras é camper, velho. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Dá um like se você gostou desse vídeo. Se inscreve nesse lindo canalzinho. E tamo junto, galera. Valeu. Falou. E fui. E então, gente. E aí E aí E aí O que é isso?